Pessoal, desculpa aí. Estamos subindo novos vídeos, como vocês sabem, tem outro jogador meu aqui que não estava pegando bem, eu não estava conseguindo notificar o áudio meu, estava interrompendo os meus vídeos. Eu vou falar de novo de mim, meu nome é Victor, eu vou ficar muito tempo, você vai ficar dizendo que agora é para insumos, esse um títio de entrada de um treinador, e quem quiser participar do nosso WhatsApp, participar do nosso WhatsApp no meu vídeo, vai estar na tela E agora eu vou colocar o texto, o texto do que eu estou chamando, o texto do texto aqui. João, capítulo 10, o texto do texto aqui, João, capítulo 10. Ele é muito simples e básico. Eu estou falando aqui. Como a gente está gravando, eu vou falar muito bem na gravação para poder subir o livro no ar. Aqui está o texto aqui com a gente. Nesse momento, eu queria o... como fala? O... um pouquinho que está me atrapalhando. Estou tentando me matar um palco para mim. Eu estou fazendo o meu cérebro. Eu estou fazendo o meu cérebro de cima. Entendeu? Como eu tenho muito as coisas que eu falo. O nosso coração tem dois. Beleza, menina e menina. Tem presente para bem, tá? Tem presente para os cabelos, menina e menina. Tem presente para os cabelos, menina e menina. Tem presente para os cabelos, punho, pé e mão. Cabelos e menina. Também tem presente para o Palavra, tem presente para o Corpo para o Corpo e o Corpo para o Corpo. Tem presente para a mulher, tem presente para o Corpo e o Corpo para o Corpo. Muitas coisas brilhadas. Deus não tem nada de errado, Deus sempre vai ser perfeito, Deus faz tudo pra gente, Deus é tão lindo, Deus faz obras prima pra gente, Deus faz coisas boas pra gente, ele é um mitotênio fígado, então ele tem um fixo pra gente, do corpo, tá, e a vontade, quanto ele tem um corpo, é pra fora, 5, 10, 15, até no banco do comentário, tá bom, então Deus é um mitotênio, ele faz coisas boas pra gente, é um mitotênio, eu gosto que Deus leve você perto de Deus, que Deus é justiça, é um mito, em todo o tempo que Deus tem que estar presente na nossa vida, então Deus, que Deus é justiça no nosso vídeo, sempre vai ser presente na nossa vida, né? E se ouvir da nossa parte Que manda pra vocês Vocês estão me sentindo Vem a nossa ideia Também tem o presente Sempre presente Na nossa live Deus, Deus, Justiça Amor Deus, Deus, Deus Com Amor Por que eu falei? Porque Deus pode estar a qualquer momento com a gente, em qualquer lugar. Deus pode estar com você, ou comigo, ou com a pessoa, você escolhe a onde Deus quer estar. Então, confie em Deus, tenha fé em Deus, porque Deus não vai te ajudar, é uma proposta da sua vida, do seu caminho. Então, confie nele, não deixe nada que atrapalhe a sua vida, a vida dele. A fé, você tem que apresentar em todos os momentos, porque Deus é a nossa fé. Por que eu falo isso? Porque o caminho, você tem que ligar a palavra para a justiça, a justiça também. Tem que ligar a palavra para a pessoa, a justiça. Então, confie nele, confie no poder da capacidade de Deus. Por que? Porque Deus é onipotente, Deus é justo. Deus faz tantas propriedades, que Deus é muito bom para a gente. E o gosto de Deus, Deus é a nossa salvação. Bom, eu vou dar um breve intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos aqui ao vivo, na nossa gravação aqui. e rapidinho o nosso intervalo, rapidinho, um intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos aqui ao vivo. E a coisa maneira feira. Bem vamos lá. Amém? Amém. Obrigado. 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 Bom, vamos voltar do intervalo. Bom, voltamos aqui do intervalo aqui. Só que o meu condivido, o controle, o controle, o controle, o controle, o controle, o controle. Agora, vai ser aqui. Então, Deus está sempre com a gente. Deus tem o controle para a gente. Deus me trouxe vida, harmonia para a gente estar aqui presente. Deus sempre vai estar com a gente. Por quê? Porque Deus é sabedoria. Deus está tudo presente e Deus sempre vai estar presente com a gente. Essa palavra que eu quero deixar hoje para vocês que estão me aficionando. Deus sempre vai estar presente com a gente. Deus é nosso propósito. Nossa fé, nossa esperança. Bom, é nosso amor. Bom, por fim Deus. O que está fazendo essa oração nesse momento? O nosso momento de oração chegou. O que está orando do deserto, nós termos. Eu agradeço para os palestras. Só acompanhar aqui vários recursos para a gente acumular a que estabilhar de Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. que vocês possam estar sempre unidos com essa proposta, tá bom? Ah, tem mais uma coisa chegando na tela de vocês, eu faço parceria com a nossa BitTame, o BitTame que eu gravo, raquetes da KONON, a nossa patrocinadora da nossa gravação, e tá aí a raquete BitTame KONON, tá bom? E é isso pessoal, agradeço a todos que compartilharam, que ficaram até os vídeos, e que amanhã vocês vão ficar junto de novo. Não, não, quarta, quinta-feira não, quinta-feira estou fazendo o programa ao, já é rádio que vocês estão escutando a nossa programação para vocês todos ali, pode esquece de ver, pode esquece, tá bom pessoal? Até quinta-feira e depois eu volto, até quinta-feira e depois eu volto, até quinta pessoal, quinta-feira e depois eu volto. Pessoal, fiquem com isso, não tem como, mas um pouco pra agradeço, agradeço a todos, e tchau pessoal, até quinta-feira, quinta-feira estou de volta. Até quinta, até quinta pessoal. Tchau. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto